Música Vou apresentar diferente, salve salve galera! Hoje Sexta Fora especialíssimo com uma galera muito fera! Com vocês... Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Fiel, 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 fiel Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia por dia Com bênção sem fim Rapaz, tá vendo? Gustavo, me fala uma coisa, cara. A nossa tradição, assim, de igreja, de vida cristã, tem essa coisa de coral. Mas eu sou nascido na igreja, né? Então sou quarta geração de evangélicos na minha casa. Tem muita gente que nos assiste que tem essa tradição. Mas eu sinto que essa tradição tem diminuído, assim, o número de corais. Eu sou do tempo que minha mãe era do coral, minha irmã era do coral, todo mundo era do coral e as nossas igrejas têm diminuído, assim. É um trabalho, assim, meio que, não digo pioneiro, mas especial manter um coral. Acho que todo mundo aqui quer ter carreira solo, né? Quer uma coisa, assim, individualista. E é uma tradição da igreja a coisa do coral. Como é que é conduzir e ter o coral resgate nas mãos, assim? Olha só, pelo mais primeiro lugar, gostaria de agradecer por estarmos aqui hoje. E talvez seja a cultura da igreja também. Nós viemos de uma igreja, a maioria aqui nasceu na Assembleia de Deus, onde os pais eram de corais, onde os avós eram de corais, onde cada um, alguns aqui, participaram de corais. E a nossa igreja tem esse costume, essa doutrina de ter um coral na igreja. E a gente leva isso na nossa igreja e a nossa cultura é essa, ter coral e levar essa tradição até Jesus voltar a participar do grande coral. E em relação a cada um, nós levamos como ministério, principalmente, porque, dá um exemplo, a nossa igreja não tem apenas o coral resgate. Tem o coral geral da igreja, tem o coral de jovens, tem o coral de mulheres. Que bacana! E tem o coral resgate. E cada um leva o seu ministério à parte dentro do ministério da igreja também. Que por isso que é, acho que é um, que dá certo. Talvez não por fazer apenas parte do coral resgate, mas cada um tem o seu ministério dentro da igreja também. Da igreja local, né? Isso. Agora, uma coisa, quando eu vejo o repertório de vocês, assim, que eu acompanho, que eu conheço um pouco da pegada, da vibe de vocês, eu vejo, e isso também é uma coisa, assim, lá, não sei se de São Paulo, queria ouvir isso de vocês, o Raiz também tem essa coisa. Tem uma coisa black, porque a tradição brasileira de corais, a galera, hoje em dia, pra falar essas coisas, tem que tomar muito cuidado, né? É, rapaz, que tudo mais, pra quem gosta de música e acompanha o que eu tô falando, Os corais, eles, nos Estados Unidos, que é a nossa cultura protestante, eles têm uma coisa de coral branco e coral black. E eu sinto que o resgate tem uma influência de R&B, tem uma influência do verdadeiro gospel, assim, uma coisa bem black. É uma característica do resgate, isso é uma característica de São Paulo, eu vejo muita movimentação de São Paulo de corais nessa linha, que é diferente, assim, do resto do Brasil, de repente, não sei. Sim, é, como você falou, tem uma característica da igreja americana, mas talvez por algum ser referência lá em São Paulo, talvez hoje nós somos, nós podemos dizer que somos referência pra alguns corais, e leva, a gente leva essa característica pra outros corais, mas nós, como Coral Resgate, como te falei, nós temos uma igreja que é uma igreja norte-americana, que já tem isso na raiz da igreja, então, não que a gente copie, mas isso faz parte do nosso, faz parte da gente mesmo, o estilo da música negra americana, e a gente leva. Legal. Qual a tua avaliação, assim, como regente, assim, do teu olhar sobre a música gospel hoje no Brasil, do que a gente vive? É, assim, a gente percebe que até a igreja mudou a liturgia um pouco, né? Até a liturgia, eu sou do tempo que sempre tinha um espaço pro coral, e hoje a liturgia mudou, tem uma coisa pop rock, tem uma coisa assim mais... A música também tomou uma dimensão de tamanho no tempo do culto maior, depois dos anos 90, depois dos anos 2000. Eu queria um olhar teu, assim, de um envolvimento de trabalhar com corais, trabalhar com música. Qual o teu olhar? Por que a gente mudou? Qual o momento que a gente vive musical da liturgia da igreja? Talvez hoje a música, ela consiga falar mais através da música com os jovens, não apenas com os jovens, mas com qualquer um. A música, ela abrange tudo isso, falar com qualquer um a mesma linguagem. Mas depende também da característica, a gente consegue se comunicar com o nosso público, com os membros da nossa igreja, com a nossa característica de coral, de louvor mais elevado pro... Não apenas o black, não que a gente só cante black music, não que a gente só cante o gospel, assim, não, mas... A gente tem a característica do rock and roll e tal, mas fazendo aquilo que a gente aprendeu. E hoje, graças a Deus, a música tem entrado nas igrejas, mas é uma coisa que eu sempre falo. Na nossa igreja, a música não é a parte principal do culto, mas é onde nós levamos a Deus a nossa adoração, fazemos todo o ambiente, levando o louvor, a adoração. Mas onde nós nos firmamos mesmo é na palavra. E é isso que não podemos perder, ser alimentados pela palavra, porque cantar a gente não vai se alimentar. Acho que se alimentar mais pela palavra mesmo. E graças a Deus, nós temos levado isso, não apenas a música, mas também a palavra, pra todos que escutam e ouvem o coral também. Legal. A gente vai pro intervalinho rapidinho. Segura. Segura que eu já volto com essa galera feríssima. Coral Redgate, segura que eu já volto. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.